Olá daqui foi o irmão seu Manoel estamos aqui mais uma vez na segunda parte do vídeo né não estamos a falar acerca da Lilith Ok estamos a falar acerca da Lilith e hoje vamos vamos aprender mais então vamos entrar mais um bocado né né vamos lá pesquisar mais um bocado para saber que tipo de religião acredita na Lilith Ok que tipo de religião acredita na Lilith a Lilith né ele foi fundamentada ou então é esta teoria quem criou esta teoria foi a religião judaica porque a religião judaica e o Islam o Islam é que vieram dar mas é fazer então ver o reforçar acerca desta teoria da Lilith eles dizem que a Lilith foi a antiga mulher do Adão quer dizer antes da Eva primeiro existiu quem a Lilith Ok antes da Eva primeiro veio existir a Lilith quer dizer que a Lilith foi feito ao mesmo tempo com Adão Ok primeiro criador não criou primeiro Adão depois foi criar a Lilith não primeiro o criador fez ao mesmo tempo Adão Adão e a Lilith só que a Lilith ela não queria ser submissa ao Adão sendo Adão homem né na regra é assim a bíblia recomenda que toda mulher deve ser submissa ao seu esposo então a um homem por isso que a mulher nunca pode ser uma líder religiosa a mulher não pode emergir a mulher então batizar a mulher não pode fazer várias tarefas né é várias tarefas religiosos Ok por isso que o criador desde então né desde então o criador sempre 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 mandou é que os homens né é os homens se responsabilizavam né se responsabilizassem nas tarefas cristão então nas tarefas religiosos Ok a Lílith não queria ser submissa ao Adão Ok então sendo assim né sendo assim o Adão a Lilith ele se rebeldeou com Adão e ao mesmo tempo com o criador segundo estas estas esta queoria né ou então estas estas religiões eles falam que a Lilith foi expulsa do jardim do Éden e foi deitada no submundo ou então nós podemos falar né no inferno no sítio muito distante que quando ela chegou lá ela fez que casou-se com quem com o diabo satanás hoje em dia a Lilith é considerava como é considerada como a mulher do diabo santanás ela é a mulher da ela é a deusa da sedução ela é a deusa da morte ela é a deusa é a deusa dos horrores que acontecem no mundo da prostituição de todas as coisas malignas que as mulheres fazem são influenciada pelas pelos anjos negro da Lilith Ok a Lilith é que coordena que ordena toda essas organizações as organizações ela também vai nos sonhos dos homens aquele quando quando os homens sonham e acordam molhado foi por isso isso é através da Lilith segundo estas crenças ou então segundo estas religiões Ok o judaísmo e o Islam que acreditam muito 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 na Lilith Ok então a Lilith é isso aqui a Lilith é uma mulher que foi negada então foi 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 refutada foi reprovada lá no jardim do Éden e foi expulsa pelo criador segundo esta religião né foi expulsa pelo pelo criador e foi para submundo e lá se encontrou com o diabo santanás Ok então é então é a Lilith também ele fala o que é a Lilith é chegou ao ponto de se rebelar com o próprio criador e sendo ela foi criada com quem com o próprio criado foi criada pelo criador e então querido fez como já que ela não tá sem submissa é no Adão vou lhe tirar então eu vou fazer como vou criar uma nova mulher mas esta mulher vai sair na costela do Adão para que quando ela vir ela virá bem consciente que ela saiu da costela do Adão então ela será que é submissa será será que a Lilith existiu será que a Lilith existe o que que você acredita acerca da Lilith comenta ali né vamos compartilhar esta mensagem comenta e fala o que que você acha acerca da Lilith será que a Lilith é está hoje aqui no nosso mundo destruir a humanidade será que a Lilith existiu mesmo antes da Eva será que a Lilith é está no submundo e a esposa do diabo satanás será ou então está esta esta teoria é esta teoria é uma falsa esta teoria só criaram para meter medo nas pessoas esta teoria só criaram para quer dizer para fortificar mais é a ideia religiosa dessas religião é será que ele inventaram isso será que vem será que é uma doutrina ou uma crença ou a Lilith existe ou então a Lilith existiu e a teoria é verdadeira o que que os meus irmãos acham acerca do mesmo na cerca da Lilith eu na minha parte eu não acredito que a Lilith existiu concernente a bíblia né concernente o que está na bíblia a bíblia nunca relata que a Lilith existiu a bíblia só dá alguns capítulos que algumas pessoas também que mal sabe interpretar tiram as suas próprias conclusões ok então não é nada assim o que que as pessoas fazem até há pouco tempo ouvi um vídeo né dum 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 do angolano né que se chama naysisulo que foi no podcast que ele disse que a a Lilith existiu por causa daquele capítulo que eu disse aqui no capítulo de Gênesis no versículo de número 2 e no capítulo no capítulo de número 2 e no versículo de número 21 né ele ele pegou aquele capítulo só aquele capítulo que ele segurou é e começou já a fundamental que a Lilith existe pegou um capítulo já tinha suas próprias conclusões e falou que a Lilith existe não é assim a bíblia não se estuda assim bíblia se estuda um bocado dali e um bocado ali você pega um capítulo vai corresponder ou então a lógica de um capítulo está no outro capítulo ok o sentido do outro capítulo está no outro capítulo não é só um capítulo que vai determinar que isso existe porque você se não vai ter nenhuma nenhuma conclusão para você entender muito muito bem tem que ler Gênesis completo se você lê Gênesis completo livro de Gênesis completo tu terás as suas próprias conclusões e saberás que a Lilith não existiu ok porque quando Adão diz assim que agora sim esta é minha mulher ele tava tava se referir porque o criador lhe deu o poder de nomear todos os animais que existiam no mundo então naquele momento que ele tava no meus animais ele procurava a sua parceira naqueles animais procurava a sua parceira naqueles animais ele viu que entre todos os animais nenhum animal se se colidia com ele ok nenhum animal seria a esposa dele então ele fez como ele viu assim não já que aqui ali não encontrei e o criador fez a Eva essa sim essa sim será minha minha esposa porque a carne da mente do que é a carne da minha carne ok osso dos meus ossos ok porque porque ele disse ela saiu da costela do quem do Adão esta aqui é a minha conclusão o que os irmãos acham comenta ali compartilha uma mensagem se inscreve mais no canal para você que nós não assistiram da primeira parte por favor vai lá ter a primeira parte vai lá no canal tem a primeira parte acerca da Lilith e você assiste e você ter as suas próprias conclusões e também vai lá pesquisando para saber mais profundamente acerca do mesmo ok então meus irmãos ficam bem Xanaim que o grande Yu de Reva Verre habite ali na sua casa Xanaim meu irmão